Hoje existe tanta gente que quer nos modificar Não quer ver nosso cabelo assanhado com jeito Nem quer ver a nossa calça desbotada o que é que há Seu amigo está nessa ouça bem, não tá com nada Só tem amor quem tem a moçada Quem tudo quer do mundo sozinha travará Só tem amor quem tem a moçada Só o sapo de Pepsi que mostra o que é amar Só tem amor quem tem a moçada Só o sapo de Pepsi que mostra o que é amar Só tem amor quem tem a moçada Nós escolhemos Pepsi que libera a nossa calça desbotada Só tem amor quem tem a moçada Música 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 Música